E a gente segue falando de esporte. Mais de mil atletas participaram da primeira prova do circuito de corridas de rua da Sanepar, que foi neste fim de semana em Guaratuba. No próximo domingo tem a segunda etapa aí em Matinhos. Vamos voltar a falar com a Marilena Chossiay, que tem uns detalhes pra gente. Oi Mari, estamos aqui de volta com você. Agora vamos falar de esporte, né? Quem quiser participar dessa corrida, dá tempo ainda? Precisa se inscrever? Conta pra gente. Dá tempo ainda, Gizá, mas tem que correr porque as inscrições se encerram amanhã. A prova, as provas serão no domingo, mas tem que fazer a inscrição com antecedência até pro pessoal preparar os kits que vão entregar, né? Pros atletas, boneca, camiseta e tudo mais. Então, inscrições amanhã, corridas, sanepar.com.br, somente pela internet, tá bom? Vai ter prova pra pessoas de todas as idades e vai ter provas de 5km e 10km e também vai ter provas kids, pras criancinhas de 100 metros, de 200 metros, caminhada, tudo muito orientado. Quer participar? Corre lá. Inscrições até amanhã, então, corridas, sanepar.com.br. A gente continua aqui do Balneário de Gaivota, vocês estão vendo aqui atrás, né? Que tá rolando o Festival do Caranguejo aqui, fica todo mundo convidado pra participar. Além da corrida, vem participar do festival que vai até o dia 28. Volto com você aí no estúdio. Dá pra se alimentar bem, ficar bem preparado pra corrida do fim de semana, né Mari? Exatamente, é isso aí. Obrigada Mari, bom trabalho e bom caranguejo pra você aí. Obrigada Mari, bom trabalho e bom trabalho e bom trabalho e bom trabalho.